Bem-vindos, eu sou a Flávia Pirck, ceramista de vinhedo e aqui é o nosso canal para conversar sobre cerâmica, sobre a vida. Gosto muito que você esteja aqui. Obrigada por seu apoio. Final de ano chegando, bate aquele desespero que todo mundo quer fazer, o que não fez o ano inteirinho. Na cerâmica não podia ser diferente. Estou vendo um monte de ceramista correr, percebendo que não vai dar tempo, desesperado e me procurando, pedindo ajuda. Produção, embalagem, campanha de marketing, estratégia de venda, vender efetivamente, tudo ao mesmo tempo agora. Novembro, nós estamos aqui na cara do gol, na prorrogação, no último minuto, mas o juiz ainda não apitou. Então, a bola está rolando, ainda tem jogo. Dá tempo? Apertado, mas dá. Me questionaram, por que você colocou num post que você está atrasada para a produção de Natal? Ainda tem 50 dias, 40 dias? Vou te explicar porquê. Para você fazer uma coisa bem feita e com calma, é legal ter um planejamento. Para você saber, ter bastante consciência do que fazer, quando fazer e por que fazer. Esse é o principal motivo. O planejamento de marketing, por exemplo, ele sempre começa, para o Natal, ele começa em novembro. Se você vai começar a planejar sua estratégia de venda, de divulgação em novembro, pensa que o produto já tem que estar pronto. Por quê? Você tem que fotografar, você tem que saber como você vai vender esse produto, e uma série de coisas que envolvem a produção. Nós fazemos cerâmica, não fazemos pastel. Pastel é frito na hora para ficar crocante, quentinho. A cerâmica demora muito tempo para ser feita. Então, se o planejamento de marketing começa a ser feito em novembro, calcula três meses antes, novembro, outubro, setembro, agosto, para você começar o planejamento da produção da cerâmica. Assim, a gente trabalha com calma, com tranquilidade, sem desperdício de material. Você pode achar que eu sou exagerada, mas eu vou te mostrar que não sou. Pensa o seguinte, você planejou a sua produção, está tudo alinhado, você consegue determinar a massa, o esmalte, você organiza a sua produção de modo a ter uma otimização de material, de espaço, de tempo, tempo e dinheiro. Tudo isso te faz economizar também dinheiro contra desperdício de material e tem uma série de estratégias envolvidas, mesmo na produção e no planejamento das peças que você vai fazer, que vão resultar diretamente nas vendas, boas ou más. Eu vou passar aqui muito rapidamente por tudo isso, porque é um assunto gigante, não é à toa que a gente fez o ano passado. Aliás, está comemorando... O curso Venda de Cerâmica Online. E agora nós estamos fazendo muitas modificações e caprichando bastante, recheando bastante esse curso, conforme tudo que nós fomos percebendo ao longo do ano. Mas a questão é, quando você planeja a sua produção de peças de cerâmica, você pensa num tema central, uma linha, um fio condutor que vai direcionar toda a sua parte criativa. Essa linha condutora pode ser uma temática, por exemplo, primavera, ou uma temática romântica, ou curtir a vida, ou uma coisa mais específica e mais concreta. Peças para uma mesa de jantar. Não importa qual é o tema centralizador que você escolheu. O fato é que ele vai direcionar todo o seu trabalho, desde o desenho das peças até o final. A apresentação delas. Depois de escolher o tema, você vai determinar, de acordo com aquele visual, aquilo que você imagina na cabeça. A argila que você vai usar, porque vai influenciar muito. Você quer uma cara mais rústica, coloca uma argila com pintinha. Você quer uma coisa mais elegante, vai usar porcelana. Enfim, você vai determinar a argila. Com base na argila, quais os esmaltes que ficam bem nelas? Determina uma paleta de cores. Ótimo. Você já tem tema, argila, cores. Agora você senta e pensa nas peças. Eu não sei se você desenha, se você prefere modelar. O fato é que você vai pensar nessas peças. E quais peças? Aleatórias? Não, tem o tema lá. Prato de comida, prato de sobremesa, prato fundo, bowl, descansador de talher, suplá, copo. Essas vão ser as peças básicas. Vou também fazer uma ou outra travessa maior, para chamar mais atenção. E agora é botar mãos à obra. Começa. Determinando as quantidades. Então, pratos individuais, eu vou precisar de muitas quantidades. Então, eu vou fazer um jogo de doze. Vou imaginar que venham quatro pessoas comprar. Quatro vezes doze. Muito bem. Então, no mínimo, vai quebrar um pouquinho. Tarará, eu vou fazer cinquenta e dois pratos para ter uma folguinha. Primeira coisa, cinquenta e dois pratos de sobremesa, cinquenta e dois de refeição, cinquenta e dois de sopa, cinquenta e dois bolos, cinquenta e dois suplá, cinquenta e dois apoiadores de talheres. Eu já tenho uma boa quantidade de peças em estoque. E aí, eu estou calculando para quatro jogos, não é? Então, eu vou fazer cinco. Bais que quebra, que raja, que entorta. Cinco travessas grandes. Cinco travessas baixas para a salada. Cinco travessas mais altas para uma sopa, alguma coisa assim. Muito bem. Tenho a quantidade. Agora, eu vou efetivamente produzir. Pego a argila que eu já escolhi. Os modelos que eu já escolhi. Produzo. Faço as peças. E aí, como que eu vou fazer cada uma das peças? Vou determinar a técnica que eu vou usar. Para essa boleira aqui, para essa sopeira aqui, eu vou utilizar torno. Então, calculo. Vou chutar, pela minha experiência, tal primeira peça que eu estou fazendo. Ela tem trinta por quinze. Eu vou chutar aqui dois quilos de argila. Amasso o barro, ponho no torno. Estou subindo, base de trinta, subi a parede e tal. Deu mais do que quinze. Deu vinte centímetros. Muito bem. Corto cinco centímetros que está sobrando. Peso que eu tirei de argila. Na hora que eu pesei, eu percebi que eu averiguei que eu tirei duzentos gramas de argila. Eu tinha colocado dois quilos, menos duzentos gramas. Então, na verdade, para essa peça, um quilo e oitocentos. Pega um papelzinho ali. Anota. Sopeira, trinta centímetros de boca, quinze centímetros de altura, um quilo e oitocentos de argila. Torneei. Medi, está tudo bonitinho. Queimei o biscoito, queimei o esmalte que eu planejava. Ficou bonito o esmalte? Está ótimo. A peça está aprovada? Peça piloto um. Pronta. Mede de novo. Medida final. Qual é a medida final? Está lá. Aqui está o meu caderninho. Esses são os modelos de copo que eu costumo fazer. E aí eu tenho aqui. Esse modelo. No tamanho P1, a minha medida inicial é oito de altura por oito de diâmetro, sendo quatro e meio o pé, porque é diferente, cento e trinta gramas. A medida final, ele cai para sete de altura, sete aqui de diâmetro e para quatro do pé. A medida inicial, a medida final, pesa a peça, anota a argila que você usou, o esmalte que você usou, a temperatura de queima, qual é a curva, se colocou um patamar diferenciado, tá, tá, tá. Esse produto está prontinho. Quando você entrar na produção com a sopeira, o que você vai ter que fazer? Cortar vários bolinhos de 1,800, amassar todos, sentar, colocar as suas ferramentas lá de medição e vai fazer todas as suas sopeiras rapidinho, sem ter que ficar medindo um a um, pensando uma a uma o que fazer. E assim você vai fazer com todas as peças, seja no torno, seja na placa. Segunda coisa, se você usa placa, molde, que você faça um molde usando uma peça de apoio ou mesmo na mão que não é o torno, a minha sugestão é que você faça esse molde num papel ou num PNT e guarda esse molde. Aí você pode estar pensando assim, a Flávia vai falar tudo isso, mas assim, é impossível que ela faça. Vou te contar. Eu, inclusive, anoto também o nome do molde, né, se é um molde de MDF, aquele de MDF ou se é um molde de biscoito, pra saber exatamente quanto de argila, quanto de tamanho que eu abro a placa, em qual molde. Isso aí fica super fácil, né, gente? Eu abro a placa na argila, pego o molde, coloco em cima, um esquadro, recorto direitinho a argila, tá prontinho, né? É um bowl. Eu tenho aqui, olha quanto, cada parte do bowl, cada parte da peça, né? Eu vou também, certinho. E ultimamente eu tenho feito os moldes, já faz uns dois, três anos, em TNT. Você pode me perguntar, pra que é que eu preciso dessa linha condutora? Pra que é que eu preciso saber tudo isso? Bom, a otimização da produção você precisa pra você não perder tempo, não perder dinheiro e não ficar perdendo material. Porque se você toda vez tem que ficar cortando a boca da peça, vai ficar sobrando aquele monte de argila, ou você tem que amassar, ou você tem que reciclar, ou pelo amor de Deus, não me diga que você joga fora, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você tem uma linha, uma coisa que tudo combina com tudo, pra você é fácil, porque agilizou a sua produção, foi muito mais rápido. E o cliente, imagina a hora que o cliente chegar pra comprar. Ele pode chegar no computador dele e olhar toda aquela produção, aquelas peças que se combinam entre si, ou ele pode chegar presencialmente no seu estúdio, no seu ateliê, ou na loja onde você vende, ou no bazar que você vai estar fazendo. Ele vai ver aquilo tudo bem bonito, o suplá, o prato em cima, o bowl do lado, tudo combinando. O que acontece? Ele vai ter vontade de comprar tudo. Aquela compulsão que a gente sente quando a gente vai numa loja bem montada. Por quê? Porque, na verdade, você não quer aquela peça, você quer levar um pedacinho daquele ambiente bonito pra dentro da tua casa. É isso que você vai proporcionar pro seu cliente quando você monta uma linha, quando você monta um conjunto de peças que conversam entre si. Então, de fato, você vai ter um resultado direto nas vendas. Por quê? Em vez do cliente olhar, ah, vou comprar essa peça aqui, aquele pratinho ali, tudo separado, que nada conversa com nada. Ele pensa, nossa, tão bonito isso daqui, olha esse bowl. Nossa, mas esse bowl tá tão lindo em cima desse prato de sobremesa. O pessoal pode comer um musli e tal, e ter o prato ali. Ah, mas aí vai o copo, né? Porque aí toma um chá junto, toma um café, e a coisa vai indo e vai se encaminhando. Então, proporcione isso, essa vivência, essa experiência de compra pro seu cliente. Porque é isso que você gosta de vivenciar quando você tá na pele dele. Como diz um sábio guru com quem eu convivo, que é o meu marido, tenta calçar o sapato do outro. Se coloca no lugar dele. Essa é a melhor estratégia. Bom, eu tô aqui em minutos contando todo esse processo da produção. Você sabe que demora, né? Demora, dias. Depois que fez tudo isso, que fez a peça piloto, vai demorar um tempão pra ela secar, pra você biscoitar, mais um tempão pra você esmaltar. Porque a gente não tá falando de uma peça, a gente tá falando de um conjunto de peças que você tem que encher o forno. Eu sei de tudo isso, também sou ceramista. Então, vamos calcular aí que você vai levar uns dois meses por baixo pra ter essas peças prontas, entre peça piloto e produção. Então, deu alguma coisa errada, atrasou um mês, entendeu? Porque eu falei que precisa começar com três meses de antecedência. Vamos imaginar que você mora num lugar que mesmo que você acelere a queima, um lugar úmido e tal, vai demorar o quê? Vinte dias, vinte e cinco dias pra você secar essas peças bem secas, dependendo do tamanho da peça, da tua espessura de modelagem, enfim. Então, realmente, eu espero que você tenha entendido que a necessidade de um calendário é imprescindível, um calendário de planejamento. É por isso que a gente tá disponibilizando gratuitamente o calendário de varejo, que a gente chama assim, pra pensar a data. Aí a gente sempre faz a conta pra trás. A data é essa, Natal. Eu preciso de quanto tempo pra planejar o meu marketing e a minha divulgação? Um mês, veio pra trás. Quanto tempo eu preciso pra planejar a minha produção? Três meses. Então, eu vou começar dessa data final com quatro meses de antecedência. Aí você, aqui no descritivo do vídeo, tem o link, clica nesse link, se cadastra e você vai receber depois, posteriormente, por e-mail, esse calendário com as datas de varejo e toda a previsão. Então, inclusive, a gente tá pensando aqui em colocar até uma sugestão de peças que você pode disponibilizar pra ter ideias conforme o calendário. Muito bem. Então, a primeira coisa foi a produção. Não acabou, não. Vamos passar pro próximo. Depois que você produziu, enquanto essa peça tá secando, enquanto ela tá biscoitando, enquanto o forno tá esfriando, você tem outras coisas pra pensar. Você vai pensar na embalagem, né? Você vai pensar como você vai vender essas peças, mas como assim como o cliente vai chegar e eu vou vender? Hum, não é bem assim, hein? O cliente vai chegar aonde? Ele vai chegar na sua loja virtual? Essa loja virtual vai tá onde? Vai tá no seu site? Vai tá na loja do Instagram? Vai tá no catálogo do WhatsApp? Ela vai tá numa outra plataforma tipo o Elo 7? Pra cada uma dessas maneiras de vender online, você tem que ter um preparo com antecedência. Então, a gente tá aí com bastante antecedência de no mínimo 3 meses da data final pra você se organizar e ver tudo isso. Conforme a gente explicou lá no curso de venda online de cerâmica, tem todo o ritual, tem todo o passo a passo, conforme a plataforma, o tipo de foto que você vai tirar, se é na horizontal, se é na vertical, capricha na produção de foto, como que vai ser esse fundo, vai ter uma produção, não vai ter uma produção, como que você vai disponibilizar essas peças, descritivo e tudo isso. Depois, forma de pagamento, você também tem que deixar tudo organizado. Se é num site, numa loja online, geralmente eles têm convênio com essas empresas que disponibilizam todos os sistemas de pagamento, esquema da PagSeguro. Se você vai disponibilizar as suas peças pra vender no catálogo do WhatsApp, como é que você vai receber? Só por Pix? Transferência bancária? Você não vai ficar manualmente escrevendo pro seu cliente Ah, meu Pix é tal, é número de celular. Não, faz um cartão virtual, um PDF bonitinho, de preferência um PDF clicável, bem bacaninha, e aí o cliente comprou, você vai ter um formulário, olha, você fez esse pedido no carrinho do catálogo, tá aqui no catálogo, você fez esse pedido, tá confirmado, tá confirmado. Então, segue os dados bancários, tá aqui, ou Pix, manda o PDF pro cliente, ele vai te mandar o comprovante, você vai enviar pra ele todas as peças, tenha um protocolo lá, também quem fez o curso de venda online em cerâmica sabe, tem um protocolo do pré-venda, quando a gente pensa no todo visual, que é essa organização do antes, do como você vai vender, o durante, que é efetivamente o operacional da produção, a venda em si e o pós-venda. Vai mandar o número do rastreio pro seu cliente, vai perguntar se chegou, vai fazer uma pesquisa de satisfação, então todo esse processo é imprescindível, pra que você não venda só uma vez pro cliente, mas várias vezes. Pra isso tudo acontecer, não dá pra fazer de bate e pronto de uma hora pra outra, concorda? Então, é legal realmente você ter um planejamento e conseguir deixar organizado o seu canal de vendas. Isso tudo eu tô falando da venda online, mas vamos dizer que você não quer uma venda online, você quer uma venda presencial, você vai ter que ver o local, se você vai participar de bazar, como você vai receber nesse bazar, você vai ter maquininha, vai ser em dinheiro, vai ser por Pix, é por Pix? Imprime lá o QR Code ou os dados do Pix, bonitinho, coloca num display de cerâmica, de vidro, de acrílico, não sei como, um porta-retrato, pra que o cliente veja, faça a leitura do QR Code, facilita o caminho do cliente, pra chegar até você e pra pagar. Não dá pra você, no meio do bazar, atendendo o cliente que tá chegando, embalando e falando pro outro o número do seu Pix. É muito amador, né? Muito bem. Então, você já fez a produção, escolheu a embalagem, determinou onde e como você vai vender essas peças, deixou organizado a maneira de recebimento, de pagamento que você vai oferecer pro teu cliente, como receber. E aí, você vai caprichar na divulgação. E essa divulgação, esse marketing, ele vai começar a acontecer um mês antes, só que todo o material que você precisava, você já deixou todo coletado ao longo da sua produção. Ou seja, enquanto você tava produzindo, você foi tirando foto de você amassando barro, de você modelando, enfornando, desenfornando, esmaltando, abrindo o forno. Por quê? Toda essa história que faz parte da produção é o que vai te ajudar a vender a sua peça. Porque o nosso cliente, ele vem procurar a gente pra comprar uma experiência, pra comprar uma sensação, pra apoiar um artista, pra comprar uma peça artística. Ele não tá comprando arroz e feijão. Isso tem que estar muito claro pra gente. E essa experiência, esse fetiche em volta da cerâmica, você vai construir contando a história da peça, fazendo um vídeo, contando daquela tua inspiração, onde eu me inspirei. Ah, o tema é sala de jantar, mas por quê? Porque é bom conviver com amigos, porque em volta da mesa a gente dá risada, a gente toma um bom vinho, a gente compartilha emoções, sensações, histórias, é o convívio. É isso que eu tô passando pro meu cliente. É essa sensação de bem-estar. É o prazer que você tem de fazer cerâmica, que você quer que ele tenha também ao usar a peça que você fez. Pra tudo isso precisa de tempo. Primeiro, porque a gente também não tem dinheiro pra ficar contratando um monte de fotógrafo, um monte de gente que filma, pra vir filmar você fazendo isso, aquilo. É você mesmo que vai filmar. Então, você tá lá amassando barro, lembrou, tenho que fazer um videozinho. Limpa a mão, coloca o celular numa posição que pega a sua mão amassando. Já perdeu uns cinco minutinhos aí. Quando a gente tá com pressa, não dá pra fazer isso. A mesma coisa, precisa chamar o filho ou o marido pra filmar você colocando as peças dentro do forno. Depende do horário do outro também. Isso tudo vai dando aquela engastalhada. Vai dando aquela... Engastalhada é bom, né? É a família do meu pai esse termo. Vai dando aquela enroscada, que se você tá com pressa, você não consegue fazer. E aí você não tem esse material. E aí depois, na hora da divulgação, você faz uma divulgação pobre. E aí você não atrai o seu cliente pra ir ver a sua peça. Eu não sei se ele vai ver a sua peça clicando no seu site, clicando no seu link, entrando no seu Instagram, ou se deslocando fisicamente onde as peças estão expostas. Mais um ponto positivo para o calendário de planejamento. Ele vai te ajudar a trabalhar com calma. Eu não gosto de trabalhar correndo. E por mais que eu me organize, sempre fica uma coisinha de última hora. Mas aí eu consigo dar conta dessa coisinha de última hora. Por exemplo, esse ano eu determinei que eu não ia me preparar pro Natal. Eu não fiz peça, não fiz produção, não vou fazer divulgação de Natal. Nada disso. Por quê? Porque eu sabia que eu tenho material da pós-graduação, do mestrado. Eu tinha viagem, duas viagens marcadas. Aí apareceu mais um convite pra ir trabalhar no Espírito Santo. Tô indo pra lá encontrar a Thaís e a turma dela. Formatura de filho que tá se formando agora. Eu sabia que ia ser um final de ano tumultuado. Então eu organizei que eu não vou fazer nada pro Natal, porque não dá pra fazer correndo. E aí eu vou me equilibrar financeiramente porque o fato é que as vendas de Natal são sim muito boas. Por mais que a gente não queira se curvar ao calendário do varejo, dizer que é só consumismo, que é só isso, que é só aquilo. É consumismo mesmo. Mas a gente vende pras pessoas consumirem. Então a gente precisa desse consumismo, pelo menos nessa época do ano, pra dar aquela boa equilibrada no mês de janeiro, que é um mês muito fraquinho de venda. Porque as pessoas têm um milhão de compromissos, seja com escola de filho, material escolar, matrícula, IPVA, IPTU. É uma confusão, né? Então a gente precisa fazer esse pé de mês. Bom, então, tudo isso você fez com calma, com tranquilidade, no melhor dos mundos, um conto de fadas. E aí você vai começar a divulgar. Aí você tem que pensar também onde eu vou divulgar. Isso é muito importante. É tão importante que foi isso que me deu o start pra gravar algumas aulas que eu acrescentei lá no curso de venda online de cerâmica. Quem é aluno, que tá assistindo aqui também, vai lá correndo, que as aulas já estão lá. Por quê? Porque eu vejo muito erro no alinhamento de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Uma coisinha muito básica, simples, mas que às vezes a gente tá no meio do furacão ali, no bololô, e a gente não consegue enxergar. Eu sou ceramista. Entrei no Instagram, começo a seguir ceramista. O ceramista me segue de volta. A maior parte da minha comunidade no Instagram são ceramistas. Aí eu faço uma super produção linda, muito bem planejada, tudo perfeito, e eu só divulgo no Instagram para as ceramistas. Só que os ceramistas, eles também estão divulgando, porque eles também querem vender, eles não querem comprar. Tô divulgando no lugar errado. É a mesma coisa que se eu estivesse batendo na porta da melhor boleira do bairro tentando vender o meu bolo de fubá. Não vai rolar. Para isso, você tem que identificar o seu público. Quem é o público daquelas peças que você tá comprando? Mais uma vez, a importância dessa linha mestra, desse fio condutor da sua produção. Se eu tô fazendo uma produção super descolada, de peças assim, tipo cafezinho, coisa bacaninha, tal, a minha clientela maior tá onde? No público jovem. Onde tá esse público? É lá que eu vou. Eu tô fazendo outro tipo de produção mais clássica. Onde tá esse público? É lá que eu vou. Ou esse público nem tá no Instagram. Esse público pode ser a sua vizinha, pode tá no grupo dos pais dos filhos, dos pais do colégio do seu filho. Ele pode tá no clube que você frequenta. E como que eu vou acessar essas pessoas? Eu vou acessar pelo WhatsApp? Eu vou bater na porta? Eu vou fazer panfleto impresso e vou colocar na caixinha do correio? Vocês pensam que isso tá antigo? Nem sempre. Eu moro num condomínio fechado que tem muita gente que distribui panfleto por aqui e quer saber de uma coisa? Funciona. Agora viram e fizeram um mural virtual. Que é a mesma coisa, só com um panfletinho virtual. Funciona também. Mas não é lá no Instagram que o pessoal tá divulgando. O pessoal tá divulgando aqui no grupo interno. E como que eu vou fazer esse panfleto? Já mostrei pra vocês, tem aquele programinha Canva. Tá aí, ó, o logo do programa. Gratuito, você pode acessar pelo computador, você pode baixar o aplicativo no celular. Eles têm vários modelinhos. Faz um flyer bacana, uma foto caprichada que você já fez com calma lá atrás. Como que eu dou um trato nessa foto? Tem um aplicativo super legal. O Photoshop tem uma versão gratuita pra celular, mas quem acha meio complicado, tem um outro aplicativo bacana. Tá aí, ó, Snapseed. Você pode pegar esse aplicativo, dar uma tratadinha simples nas suas imagens. Bonito, desfocou o fundo, clareou, escureceu, tal. Fez o flyer, divulga nas suas redes sociais. E redes sociais não é só Instagram, gente. Não fica focado só no Instagram. Tá bom? É a mesma coisa que você ficar dando tiro aqui e o alvo tá ali. Aí você não entende por que você não vende. Porque você tá vendendo no lugar errado pra pessoa errada. E pra isso você precisa sim fazer uma prospecção do seu produto, pra quem ele é destinado, qual tipo de cliente. Então você vê que é um trabalho muito maior do que só sentar no torno, do que só abrir a placa, do que só colocar uma foto bonita no Instagram. ele é muito complexo, é um processo bem grande que vai sim resultar em umas vendas legais. Por quê? Porque você vai ter um planejamento estratégico. Isso faz toda a diferença. Tudo bem. Tá linda toda essa conversa, só que nós estamos em novembro, não tá me ajudando em nada, porque você tá me falando que eu tinha que ter começado em agosto, eu não comecei agora. O que que eu faço? Agora, a gente vai ser igual a Madalena Freire. Falava, a Madalena Freire é uma educadora lá em São Paulo, uma escola maravilhosa e ela falava do educador que é o educador que se antevém aos problemas, é isso que eu tô falando agora, que ele planeja e ele organiza e depois ele executa, beleza, e do educador bombeiro. Agora, nós vamos ser os ceramistas bombeiros. Quem é o ceramista bombeiro? Aquele que apaga o fogo. A fogueira tá rolando, o tempo tá passando e eu preciso me organizar pro Natal porque eu quero vender. Primeira coisa, cata tudo que você tem no ateliê. Baixa, tira das prateleiras, tira das caixas, faz uma contabilidade do que que você tem. Tenta combinar as peças entre si, tenta montar kits, agrega valor pra esse kit. Esse pratinho aqui, tá solto, isolado, sobrou de uma coleção, ficou aqui parado. O que que eu vou fazer? Ou eu vou colocar umas joias aqui, vou fazer uma foto bonita e vou vender um porta joias legal ou eu vou fazer uma xícarinha pra ele e vou vender um conjuntinho com um saquinho de chá, uma, tem uns chocolatinhos assim que já vem envelopados, tipo de menta, coisa assim. Eu vou pensar alguma coisa que vai valorizar essa peça que já tá aqui, já tá encalhada. Esse daqui sobrou de uma coleção, tinha tudo a ver quando ele tava na coleção, mas agora estão essas folhas isoladas nesse negócio preto, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um prato bacana comprido pra ele pra servir de petisqueira, por exemplo, que aí a pessoa põe um jipe aqui, tarará, só que essas folhas aqui não tão legais, por isso que essa peça sobrou. Vou fazer uma terceira queima aqui, vou fazer um overglaze que é rapidinho, uma queima de três horas, a peça tá pronta, vou esmaltar, vou passar um filete dourado, alguma coisa pra dar uma valorizada, faço uma peça que eu pinto toda de preto ou toda de branco, porque o enfoque vai ser aqui nessa peça com dourado, com fio de ouro, com fio de platina, e pronto, tem um outro kit. E assim, eu vou dar uma vida nova pra tudo que tá encalhado aqui, porque, em vez de eu ter que fazer uma coleção inteira, eu vou fazer só um prato, eu vou fazer só uma xicrinha, eu vou fazer poucas coisas, então desce tudo, pensa nesses kits, kits que você agregue valor, faz uma lista das peças que estão faltando, mas a lista assim, olha, uma boleira comprida branca, deixa tudo anotadinho, usa a mesma argila, óbvio, e aí, você vai conseguir primeiro dar uma finalidade pra aquilo, tudo que você já tem, depois, diminuir a quantidade de peças que você ainda tem que produzir. Pegar todas essas peças, sentar, olhar pra elas, pensar nos kits, e fazer a listagem do que falta fazer, isso, gente, em um dia dá pra fazer, no máximo, se o seu ateliê é gigante, um dia inteiro, se o seu ateliê é de porte médio pra baixo, uma tarde. Beleza? Fez a lista? Ok, primeira coisa que você vai fazer é partir pra produção dessas peças que faltam, porque aí você produz a modelagem, as peças estão secando, enquanto as peças estão secando, o que é que você vai fazer? Vai correr atrás da embalagem pra esses kits que você pensou e dos produtos extras que você elencou lá que você vai precisar. O saquinho de chá bacana, o pó de café que vai com o coadorzinho que sobrou, uma base de madeira que vai dar um up assim naquele conjuntinho, um suplá bonito forrado com tecido. Faz parcerias com as pessoas que estão em volta de você. Tô com esse saleirinho aqui, mas esse saleirinho, olha, ele sobrou e um sozinho assim ele não chama muito a atenção, mas a minha vizinha faz um creme corporal maravilhoso, por exemplo. Ou eu vou lá e chamo a Ângela Porto que me deu um creme de mão que ela fez, gente, que é uma coisa do outro mundo, não tem coisa melhor pra ceramista do que o que ela fez, que é com base de manteiga de cacau, um cheiro delicioso e tal. Ângela, você tem mais daquele? Quer vender? Enche isso daqui com o creme de mão da Ângela, põe aqui, põe um saquinho de organza e coloca lá, especial para cuidar todas as suas mãos. Olha que legal. Resumo. Faz uma customização dessas peças que você já tem, customiza com overglaze que é rápido, acrescenta a peça que você pode fazer de uma maneira e também pensando numa técnica rápida, esquece colagem, esquece recorte, essas coisas tudo complicada, não, coisa rápida, gente, papum. Agrega valor com outro produto, preferencialmente quem está aí pertinho de você, porque aí também, além dessa pessoa está sendo ajudada porque está colocando o produto no teu, você está sendo ajudada porque está recebendo um produto novo, ela também tem os clientes dela que ela vai fazer a propaganda do seu produto, você tem os seus clientes que vai fazer a propaganda do produto dela, negócio bom é aquele que todo mundo ganha. Tá bom. Fez a contabilidade, modelou a peça, a peça está secando, você vai correr atrás de tudo isso que está faltando que é a embalagem, esses produtos novos, comprou tudo, começa a organizar nesse meio tempo, a peça secou, se biscoitou, esmaltou, colocou no forno. A peça está queimando, o forno está esfriando, o que você vai fazer? Você vai pensar na estratégia de marketing. Não deu tempo de você fotografar nada da produção, foi uma correria, acontece, gente, acontece. Se você não tem peça, imagem, vídeo guardado lá de você modelando, amassando, porque isso independe se é essa peça ou outra, não tem problema nenhum. Se der tempo agora, abre uma plaquinha rapidinho e filma, tudo bem. Se não der tempo de fazer isso, ok, espera a peça sair do forno, monta o kit, capricha na produção dessas fotos, um dia que você pega. Fundo infinito, vou te mostrar o meu. Não vale dar risada, hein? Está aqui, ó, fundo infinito com tecido que não amassa. Eu tiro daqui porque as cachorras puxam. Isso daqui, ele serve para tampar os raios de sol para não brilhar direto, os raios de sol ou de qualquer luminosidade para não brilhar direto na peça e dar esse brilho branco aqui. Mas, eu tenho esse equipamento, mas nada que um lençol aqui em cima não resolva. Super luminária. E aí, vou lá, tem uma foto bonita com fundo limpo. lembra que o fundo da peça não pode concorrer com a peça. Você quer que o seu cliente olhe para a sua peça e não para aquilo que está no fundo dela. Eu tenho um fundo infinito branco porque eu sou bem minimalista. Você pode ter o fundo que você quiser ou, inclusive, fazer uma produção caprichada. Compra umas flores, a sua, qual que era o seu tema mesmo, era uma sala de jantar, compra umas frutas, faz uma salada bonita, um talher de prata, um guardanapo de tecido, coloca ali do lado, faz uma foto bacana. Isso traz muito valor para a sua peça. Muito mais do que você imagina. Ah, mas eu não sou fotógrafo, depois a foto não fica legal. Segredo da fotografia. Luz. E aí, depois, você usa esse programinha que eu te mostrei para fazer um tratamento. Claro que não é tão simples assim. Não é à toa que eu dediquei uma aula inteira no curso Vendo Online de Cerâmica só para fotografia. Tem um monte de dicas que dá para dar, mas assim, gente, vídeo de YouTube, 20 minutos, meia hora no máximo. Eu não consigo ficar me estendendo, senão você me abandona. Mas o que eu consigo trazer aqui são os aspectos e os pontos mais importantes pelos quais você tem que parar e prestar atenção neles para não comer bola no meio do caminho. Então, fez essa foto legal, parará, embalou, e aí você vai começar efetivamente a divulgar. Então, faz o burburinho no Instagram, no WhatsApp, no grupo de vizinhos, no Facebook, onde você determinar que é o local onde estão os seus clientes potenciais. E aí, é correr para o abraço, porque aí você, se Deus quiser, vai vender bastante, vai conseguir desencalhar essa sua produção desse ano e mais importante do que tudo, vai aprender a lição e no ano que vem você não vai deixar para a última hora. Você vai colocar no despertador de celular, você vai colocar naquele calendário que fica na geladeira, que em agosto você vai sentar, tirar uma tarde e pensar no planejamento das suas peças de final de ano. Lembra de ir lá no link para acessar o conteúdo exclusivo. Você vai se cadastrar, tem interesse do conteúdo, a gente te manda pelo e-mail. Por que a gente manda pelo e-mail? Porque a gente manda o PDF direto, facilita para as pessoas baixarem o PDF e tudo certinho. Aí você recebe o calendário e tem uns outros materiais legais lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. Espero que assim de bate pronto eu consiga te ajudar nesse final de ano corrido e a semana que vem volta para cá porque aí eu vou dar dicas práticas de peças que você ainda consegue fazer para o Natal. Você, Moira. e aí Tchau, tchau.